Bazeus Bowie E8 Um dos novos lançamentos de fone TWS da marca Que enviou aqui para o canal para eu analisar e trazer a minha opinião sobre ele Então neste vídeo eu quero trazer os detalhes da minha experiência com o fone de ouvido Bora lá A Bazeus, além do Bowie E8, trouxe outros produtos aqui para o canal Já fiz vídeos sobre eles, vou deixar links na descrição para você conhecer outras novidades da marca E é legal aqui falar para você que talvez está chegando a primeira vez no canal Que é que eu sempre trago uma análise sincera independente se a marca enviou o produto para mim ou não Então vamos aqui começar a análise, deixa eu até aqui pegar o fone que está aqui no meu ladinho É um fone realmente bem legal Estou falando desse aqui Esse é o Bowie E8 Olha só para essa case que é a primeira coisa que eu quero já aqui mencionar Como ela é bem pequenininha É quase do tamanho do meu olho, um pouquinho maior Olha, eu achei isso algo bem legal Porque estamos falando de uma case que não vai ocupar espaço Independente do local, se você vá se locomover ou vai deixar ele parado em algum canto Não irá atrapalhar em nada Além disso, esse fone ele é extremamente leve Estou aqui com o fone dentro da case e ainda assim ela é bem levinha Então também acaba não sendo um problema Caso você tenha que levar na bolsa ou no bolso da calça e da bermuda não vai ter problema nenhum Mas vamos aqui ver um pouquinho mais de perto como é que é essa case Neste caso aqui eu tenho o modelo da cor preta Mas há também a cor branca E se você perceber, ela é uma case totalmente lisa De um material de plástico que é rígido Você sente realmente que é um material totalmente liso e rígido Fornecendo esta forma e design aqui para a case Além disso, nós temos aqui na frente a parte da sua logo Que ela fica até, no caso aqui da cor preta, um pouco até imperceptível Tendo que só realmente quando bate a luz dá para enxergarmos a logo dela Temos também esses três pontinhos aqui Que eu irei aqui abrir a case Para você ver que ele acende a luz Esses três pontinhos é o nível de carregamento Ou melhor, o nível de carga que temos aqui dentro da case Se estiver três pontos acesos Significa que a carga está entre os 60% a 100% Já dois pontos seria menos, no caso entre 31% a 59% E um ponto seria menos do que isso, de 1% a 30% Isso é legal que você já consegue ter a noção de quanto de carga possui ainda a case Antes de você precisar carregar novamente Ou ficar dependente do celular Para mostrar o percentual que o fone ainda tem de carga E além disso nós temos aqui em sua case também este botão Que serve para emparelhamento E aqui na parte de baixo a sua porta de entrada de carregamento do tipo C É uma case bem legal, eu acho que a estrutura dela está bem feita Principalmente eu acho que o que eu mais gostei mesmo foi a questão do tamanho Porque esse tamaninho é muito legal Eu posso praticamente encobrir a case com a minha mão de tão pequenininha que ela é Além disso, nós temos aqui a sua parte de tampa Uma tampa magnética O que também é bem construída E o que eu acho legal é que você não vai precisar ter nenhum tipo de dificuldade Ou medo de caso colocar no bolso ou na bolsa A tampa ela se abrir Porque como ela é magnética Ela realmente precisa de um pouquinho de força para levantar Porque embora ela acaba levantando um pouquinho Se for pouco, ela baixa automaticamente Precisando chegar até um certo limite de abertura Para realmente ficar fixada para cima É algo bem legal E eu já acabei aqui também já mostrando o fone do Bowie E8 Vamos agora conferir ele aqui de perto Já vou colocar diretamente aqui no meu ouvido Para você ter uma noção Mas antes, vamos ver ele aqui Olha só como esse fone é Ele é um fone bem legal Eu acho assim, uma estrutura não tão diferente de muitos fones Mas com um design legal Na elegância que a Baseus trouxe aqui para ele Vamos agora colocar ele aqui no ouvido Para você ter uma noção De como é que este design fica ao ser colocado no ouvido E perceba que ele é um fone bem discreto Não significa necessariamente que ele não seja perceptível E como nós temos as pontas para fora Claro que vai ser possível realmente perceber ele na rua No movimento quando você estiver com ele realmente no seu ouvido Mas em questão de usabilidade ou medo de acabar caindo do ouvido Esta situação acaba não acontecendo Eu posso me movimentar para um lado e para o outro E isso não acontece Porém eu acabei fazendo um teste realmente assim muito exagerado Eu realmente coloquei a minha cabeça totalmente para baixo E movimentei o fone Só assim que uma ponta caiu Mas foi assim algo realmente muito extremo Mesmo me exercitando Fazendo exercícios aeróbicos com ele Ele não caiu Eu correndo com ele Ele não caiu Só realmente quando eu fiquei de ponta cabeça Que ele conseguiu cair Mas no aspecto geral Eu posso balançar, balançar, balançar Ele não vai cair Realmente traz uma boa segurança E agora que você tem uma noção Como é que fica no corpo Deixa eu agora te mostrar As características do que vem a ser este fone né Como já falei Este aqui é uma da cor preta Na parte de baixo Nós temos esta parte aqui Que é onde ocorre o carregamento da case para o fone Já na parte aqui de cima Nós temos propriamente a saída de som do fone E este modelo aqui é claro né Ele não é um dos que você coloca dentro do canal do ouvido Ele fica realmente para fora E tem o seu lado bom e ruim Mas já já eu comento isso para vocês Então a saída de som sai por esta área aqui E nós temos onde tem estes dois riscos O sensor Que é um sensor que vai ajudar Caso você tenha um vídeo ou uma música rodando Quando você estiver com o fone e a música ou vídeo rodando Ao você retirar ele do ouvido Como vai estar aparecendo aí no vídeo para você A música ou vídeo irá pausar E quando colocar no ouvido novamente Irá dar o play Isso é algo muito legal em questão de comodidade né Você não precisa novamente pegar o seu celular E na sua televisão Ou algum outro dispositivo que você estiver utilizando Ou Bluetooth para esse comando acontecer E não é somente este sensor não O fone também possui aqui na sua parte de trás Nas suas costas do fone A possibilidade Eu não vou dizer necessariamente que é um botão Eu realmente digo mais que é um sensor Porque não é apertável né Mas é sensível Então deva ser um sensor aqui Em que você consegue dar também play e pause E avançar ou voltar música Que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você Com o aplicativo que a Baseus tem E é legal falar aqui também Que este fone ele tem o Bluetooth 5.0 Que é uma tecnologia mais nova Do que muitos outros fones de ouvido Que hoje em dia é vendido no mercado Sem contar também que ele tem a proteção IPX5 Que é uma leve proteção à água E é exatamente isso Leve não significa que você pode utilizar este fone de ouvido Na piscina para tomar banho Algo desse gênero Não Significa que se ele pegar um pouquinho de água Ele vai ter esta proteção Para não danificar a estrutura e usabilidade do fone E já que estamos falando de tecnologia Esta case ela traz uma tecnologia bem legal Por quê? Porque se o seu fone ficar totalmente descarregado Ao você conectar ele dentro da case E você deixar aí por 10 minutos A Baseus promete que o fone vai ser possível utilizar Para ouvir música novamente por 2 horas Eu testei e isso realmente aconteceu Em apenas 10 minutos Conseguindo utilizar para mais 2 horas Algo que eu achei bem legal E falando também de carregamento Já é claro né Este fone ele tem a possibilidade de duração De quando você estiver vendo um vídeo Ou ouvindo uma música De 5 horas no total Testei realmente A Baseus cumpre o que prometeu E a sua case ela tem a possibilidade de duração Para carga para o fone né De até 20 horas Testei também e isso aconteceu Então algo muito legal para ser dito aqui E uma outra coisa bem importante que eu tenho que te falar É que você precisa fazer parte da família compra aprovada Vai é isso mesmo Se inscreve no canal e vem fazer parte da família Aqui eu estou sempre trazendo conteúdo sincero Para ajudar você a fazer uma compra inteligente Mas continuando aqui sobre a tecnologia Vamos agora ver como utilizar O aplicativos que a própria Baseus tem Para você conseguir também utilizar Algumas outras funções que o fone possui Então você entra na Play Store Ou até mesmo você pega um manual Que vem na caixa da Baseus E lê o QR Code Fazendo isso você de qualquer forma vai entrar na Play Store Para assim baixar o aplicativo Agora aqui dentro do aplicativo Você vai precisar selecionar o Bowie E8 Fazendo isso ele vai pedir que você deixe o seu GPS ligado E o seu Bluetooth também Aí é um ponto que eu não achei tanta necessidade Porém ele só realmente vai funcionar Se o GPS estiver ligado Fazendo isso você vai conseguir conectar E emparelhar o fone de ouvido Juntamente com o seu celular E fazer com que alguns comandos Sejam possíveis serem executados E é interessante até dizer Que eu estou aqui neste momento Tentando configurar junto com você Para lhe mostrar Mas o vídeo vai estar aí realmente aparecendo Porque neste momento Eu não estou conseguindo realmente conectar o fone Junto com o aplicativo Embora ele esteja conectado no celular Então você não realmente fica dependente do aplicativo Para utilizar o fone da Baseus Porém pode acabar acontecendo Como ocorreu agora aqui comigo Como eu não ter conseguido conectar E você muitas vezes pode acabar acontecendo isso também Talvez seja alguma falha no aplicativo Porém você vai conseguir utilizar ele normalmente O que o aplicativo vai te ajudar É na questão dos comandos Lá dentro, acredito que o vídeo vai estar agora aparecendo aí para você Se eu conseguir conectar Você consegue para com dois toques Dar o comando para passar a música Você consegue dar dois toques para pausar a música E também dar dois toques para ativar o assistente do Google Além disso você tem uma outra configuração Que é você pressionar o fone Seja no da direita ou para a esquerda Dependendo como você configurou Para você mudar a música ou vídeo para a seguinte Ou até mesmo voltar a música ou vídeo anterior Além disso também Em vez de ser para voltar ou para passar Você também consegue fazer com que a assistente do Google Seja ativada através deste comando Então é algo sim bem legal Útil para comodidade Porém você fica independente do aplicativo Que nem sempre funciona 100% A Basel também promete um delay menor em jogos Devido a sua tecnologia 5.0 Confira aí o vídeo juntamente com o jogo Para você ver se realmente o delay é menor ou é normal Eu particularmente achei que há sim ainda um delay E quero agora passar a minha opinião para você Sobre o fone depois desse tempo que eu utilizei ele Como eu falei Tem muitos aspectos legais aqui A questão da case ser pequena O fone ser um pone bem discreto Ser leve também E não dar uma sensação que realmente vai cair do seu ouvido Ter esses comandos com o sensor de play e pause Quando tira no ouvido Ou através do sensor Quando você pressiona no botão São pontos muito legais Que a Basel trouxe aqui no Ball E8 Mas em questão de qualidade sonora em si Eu não achei que foi tão bom assim Em questão de preço E o que ele traz A qualidade sonora poderia ser melhor Não que a qualidade sonora seja ruim Mas se você comparar com outros Que sejam na mesma faixa de preço Tem como encontrar alguns com uma qualidade um pouco melhor E devido a esta forma que não entra necessariamente No canal do ouvido Você acaba ouvindo ainda mais barulho externo Comparado a outros modelos Que você acaba realmente colocando o fone dentro do canal Mas se você prefere fones assim Eu imagino Embora ainda não tenha testado outros fones Que sejam nesta faixa de preço Que realmente não há entrada no canal Se a qualidade seria diferente Mas você acaba ouvindo muito ruído externo Que se você estiver em um ambiente que esteja realmente com muito barulho O fone talvez não vai ser o suficiente Num volume normal para você ouvir Você consequentemente vai ter que acabar ouvindo ele mais alto O que prejudica a sua audição E ainda por cima você ainda vai continuar ouvindo um barulho externo Então ele acaba sendo mais legal Quando você está em um ambiente realmente mais silencioso O que também vale a pena dizer E esse é um ponto legal Que o seu microfone sim O microfone aqui do Ball E8 É um microfone legal Dá para ouvir bem No uso de uma chamada, por exemplo Sem nenhum problema E um outro ponto também legal para se falar Que esse, para mim, também é um grande destaque Que a Baseus trouxe aqui no Ball E8 Que é a sua caixa Pensa numa caixa bonita Olha só, veja aqui comigo Como essa caixa é uma caixa legal Ela se abre pela lateral Como eu vou tirar agora aqui Mas olha só para essa caixa Ela também é magnética Tem até aqui o símbolozinho Com a indicação de Open Que em inglês seria Abrir E quando eu abro ela aqui Nessa parte é onde vem o manual E esse manual você vai ter em diversas linguagens E dentre a linguagem que temos aqui da Baseus Nós vamos ter em inglês É o que vai ser mais próximo de nos ajudar Para a compreensão aqui do manual Já que não temos em português Temos aqui o seu cabo de carregamento também E por fim Onde seria a case com os fones Mas como eu já tirei aqui da caixa Não vai estar aqui, né? Mas assim, essa caixa Ela é bonita demais Quando eu olhei pela primeira vez Eu falei, nossa O design em questão dessa caixa Por exemplo, para você dar de presente para alguém Olha, eu achei algo chique Bem chique Que a Baseus trouxe aqui Então realmente é um ponto a se destacar Mas caso você queira conhecer tanto o Ball E8 Ou outros produtos que a Baseus tem Eu vou deixar então links aí na descrição Para você conseguir dar uma olhada Conferida e conhecer também Caso você nunca tenha visto nenhum produto da marca Vale a pena você dar uma olhada Tem produtos de qualidade sim E alguns outros Que é bom você ficar um pouco às vezes esperto Para comprar quando tiver boas promoções E ter aquela experiência e qualidade desejada Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixa aí o seu like Participe aí com o seu like E eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau